Senhor Presidente, cumprimentar o Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Permitam-me que a minha primeira palavra seja para cumprimentar a primeira peticionária presente aqui nas galerias, Marta Cláudia Matos Oliveira, e nela cumprimentar os mais de 23 mil e 500 subscritores desta petição que no exercício da sua cidadania trouxeram à discussão um tema pertinente. A baixa médica para doentes oncológicos seja paga a 100%. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, dizer que para o Partido Social Democrata as pessoas e o seu bem-estar estão acima de tudo e acima das nossas preocupações. Somos sensíveis a estas questões e temos consciência das dificuldades por que passam diariamente os doentes oncológicos. conscientes de que ainda existe um longo caminho a percorrer nestas e noutras matérias que envolvem os doentes crónicos e oncológicos, nomeadamente no que diz respeito à conciliação da vida profissional com a redução da capacidade para o trabalho e dizer que na anterior legislatura foi feito aqui um trabalho muito positivo para proteger estes trabalhadores. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Partido Social Democrata é um partido responsável. As pessoas para nós estão sempre em primeiro lugar. Não temos a ilusão do Estado Social Infinito. Entendemos que não podemos fugir à incomodidade de discutir o tema, como têm feito alguns partidos nesta Câmara, partidos que tinham até aqui responsabilidades governativas, como o atual governo, que tiveram oportunidade de decidir e não decidiram. Não podemos negar evidências e, muito menos, podemos disfarçar as dificuldades do sistema de segurança social português. Nesta, como noutras matérias essenciais para as pessoas, recusamos-nos a criar falsas expectativas às pessoas. Já frágeis e sensíveis da doença, sabendo de antemão que estamos perante um universo desconhecido e impossível de quantificar. Cabe agora ao Partido Socialista, a um mês de apresentar o Orçamento de Estado, avaliar se existe ou não a capacidade orçamentar para implementar a medida. Este é o apelo que fazemos. Temos de ser conscientes e responsáveis. Senhoras e senhores deputados, referir, seu deputado, que o Partido Social Democrata apresentou na última legislatura um projeto de resolução que recomendava a criação de uma comissão eventual para estudar e promover uma reforma do sistema público da segurança social e para avaliar e estudar a sustentabilidade da segurança social. E aí poderíamos, sim, senhor deputado, ter estudado estas questões. Senhor Presidente, ao debatermos estas matérias não podemos esquecer que falamos de pessoas que lutam ou lutaram contra a doença. Falamos de sobreviventes que lidam e vivem com as escuelas e com as marcas provocadas pela doença oncológica que ficam para a vida. Dizer que o grupo parlamentar do PSD compreende as preocupações dos peticionários. Está a chamar a atenção para o tempo? Sim, senhor Presidente, termino e não deixará de acompanhar de perto esta matéria nas respectivas comissões de saúde e do trabalho conscientes da necessidade da existência da mudança deste paradigma, disse. Muito obrigado, senhora deputada. Dô agora a palavra.